Olá gente querida, olá gente amiga deste canal, o tema morte sempre despertou atenção e curiosidade nas pessoas, afinal todos querem saber o que está do outro lado, o que está para vir, o que vem após a morte e sempre as pessoas têm curiosidade em saber quais foram as últimas palavras daqueles que partiram, o que será que eles estavam antevendo, eu posso dizer que uma coisa é certa, olha, para aqueles que partem desta vida junto com Cristo, que tem uma viva esperança, a expectativa é das melhores, é de um futuro glorioso de paz a por vir, agora para aqueles que infelizmente morrem rejeitando a Cristo, a antecipação daquilo que está para vir, todo aquele sentimento do que está, do que o espera, é algo terrível, conflitante, eu uma certa vez eu li o testemunho da enfermeira de Voltaire, um famoso ateu da era iluminista, este ateu, ele rejeitou a Jesus Cristo até o último momento da sua vida e a enfermeira que cuidou dele no hospital deu a seguinte declaração, por todo o dinheiro da Europa, eu jamais aceitaria acompanhar novamente a morte de um ateu, porque é algo terrível, é algo terrível, aquilo que a pessoa sente, pressente que está por vir, por não ter essa viva esperança, a agonia de toda, de todo o sofrimento que o espera, é algo terrível. Bom, falando então do grande jogador de futebol, Pelé, que partiu ontem, ele realmente teve uma carreira brilhante, merece o nosso aplauso, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez, representou para o Brasil e eu fico contente em saber que nos últimos dias da sua vida, ele chamou os seus netos, os netos filhos da Sandra Arantes, ele chamou-os para estar com ele ali no hospital, isso mostra que ele teve algo assim como que um arrependimento por todo o desprezo que ele, por toda aquela ação de desprezo que ele teve com a sua filha, ele por fim reconheceu, talvez reconheceu o seu erro e chamou os netos para vê-lo nos últimos dias da sua vida, algo louvável da parte do ex-atleta. Muito bem, agora com relação a as suas últimas palavras, eu fiquei sabendo a partir de fontes, pessoas que acompanharam os últimos dias de Pelé no hospital, pessoas ligadas a ele ali disseram que haviam algumas enfermeiras evangélicas que evangelizaram Pelé ali nos últimos dias e que uma das suas últimas palavras foi que ele gostaria de estar com Jesus na eternidade. Maravilha, se assim foi realmente, é algo que deixa-nos feliz, porque a salvação, o arrependimento é algo que está aí, é oferecido a todas as pessoas. João 3,16 diz isso porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho único gerado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que todos venham a crer, se arrepender dos seus pecados, venham obter a salvação. Só que não é o que acontece em muitas das vezes, em muitas das vezes, as pessoas rejeitam Jesus até o último minuto das suas vidas e isto é muito triste. Pelé, numa das suas últimas entrevistas, ele agradeceu a Deus a dádiva desses 82 anos de vida e agradeceu a Deus por tudo aquilo que ele conquistou na sua vida. Realmente, isso é muito bom nós sabermos e divulgarmos também. Ok? Então fica aí os nossos sentimentos pela família enlutada, por todos os amigos, por toda a nação, enfim, que sente esta perda. Agora acompanha aí essas palavras ditas por Pelé, numa das suas últimas entrevistas que ele concedeu. Ok? Estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. É isto aí, Hebreus 9, 27, está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Pense nisso. Eu costumo dizer que nós nos preparamos para toda e qualquer viagem que vamos fazer. Se vamos a uma cidade próxima, vizinha, por mais curta que esteja esta distância, nós nos preparamos, fazemos todos os preparativos, tomamos todas as providências, enfim, pensamos em tudo. Mas, para a viagem mais importante da nossa vida, uma viagem sem regresso, sem retorno, a principal viagem da nossa vida, não costumamos nos preparar. Isto é terrível. Precisamos parar, pensar, analisar como nós estamos nos preparando para a viagem mais importante da nossa vida. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias nos quais venha a dizer. Não tenho neles contentamento. Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Jonas Leite, sempre trazendo para você os fatos do dia à luz da palavra de Deus. Não se esqueça, dê um apoio para o nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva ativando o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.